O amor muda tanto Parece que encanto O cotidiano desfaz Feito um verso Jogado num canto De um velho piano Que não toca mais E ele estende seu manto Feito um soberano E vem como um santo Mais forte e profano Parece um cigano Não volta jamais Ah, o amor Causa e espanto Amor é um engano que traz Desengano por trás E no entanto Todo ser humano Por ele faz planos de mais É a de mais Ah, é o amor barco todo Num vasto oceano De riso e de pranto De gozo e de dano E como é mundano Não para no cais E quando quer paz É tarde demais Ah, o amor causa e espanto O amor é o engano que traz Desengano por trás E no entanto E no entanto Todo ser humano Por ele faz planos de mais É a de mais É a de mais Ah, é o amor barco tonto Num vasto oceano Num vasto oceano De riso e de pranto De gozo e de dano E como é mundano Não para no cais E quando quer paz É tarde demais E quando quer paz 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 O que é o que é o que é?